Bom, o Santos já voltou ao Brasil e um dos jogadores que esteve em campo na vitória de ontem vai participar ao vivo aqui do Gazeta Esportiva com a gente. Luan Pérez, zagueiro titular do Peixe, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Ô Luan, essa vitória deixou o Santos a um empate da classificação para as oitavas da Libertadores. Conta pra gente como que foi jogar naquele gramado horrível lá no Equador e voltar com os três pontinhos pra casa. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. E foi uma correria danada, né? A gente chegou agora praticamente, fazem, sei lá, 30 minutos que eu tô em casa, chegamos, estamos exaustos, né? A gente saiu ontem depois da partida e foram oito horas de viagem bem desgastante. Depois das oito horas ainda teve o trajeto até Santos aqui, duas horas na Serra, porque tava um pouco de trânsito, ia longe do aeroporto de Guarulhos. Então, foi uma viagem bem complicada. Sobre o jogo, um gramado muito ruim, né? Onde, principalmente, os zagueiros que estavam acostumados a jogar de trava de ferro, não tinha nem condições de o campo ser tão duro que doía todo o tornozelo, todo o joelho. Então, foi um jogo bem complicado, né? O gramado favoreceu muito o time deles que estavam acostumados, mas, graças a Deus, a gente conseguiu se sobressair na técnica e trazer os três pontos pra cá e engatilhar a classificação. Flávio Prado. Ô Luan, obrigado por nos atender. O Santos tá com dificuldades, tá com dificuldade não, né? Tá proibido de contratar jogadores. O Laércio foi liberado, o Elias, que tava apalavado, foi liberado. E você faz duas funções, você joga tranquilamente pro secanhoto na quartazágua ou na lateral esquerda. E, cada vez mais, o Santos vai precisar que vocês façam muitas coisas, né? Mais do que aquela sequência natural que teria, com algum tempo de descanso, alguma situação desse tipo, somadas a essas viagens que o Santos tá fazendo. Como é que dá pra resolver essa história? Como é que você faz pra se manter fisicamente em condições? Cara, é muito complicado, né? Eu acho que o preparador físico nosso, o Omar, tá fazendo isso muito bem, porque ele não tá exigindo muito da gente nos treinos, né? Sem condições da gente treinar com intensidade, da gente treinar como o Cuca queria, né? Como o Cuca gostaria pra gente ter uma melhor tática em campo, mas o tempo de treino é muito curto. A gente, praticamente, depois do jogo do Botafogo, a gente não treinou até o jogo de ontem. Teve só um treino rápido ali de bola parada, mas sem condições, né? Até pros jogadores não sentirem as lesões. Ontem, por exemplo, o Lucas Veríssimo teve que sair da partida porque sentiu uma dor no tendão. Pelo acúmulo de jogo também. E é difícil, né? Não ter mais atletas à disposição. Por exemplo, agora eu tô suspenso e o Veríssimo também tá suspenso e lesionado. Então, só temos o Alex ali de quarto zagueiro pela esquerda. Então, no lugar do Veríssimo, provavelmente deve ir o Jobson ou o Alisson, que são volantes, né? Então, também tem que fazer essa função. O Felipe Diona também jogando todos os jogos, mas quando ele não jogar também, se precisar de mim, eu tô apto a jogar ali na lateral esquerda também. Tiago Salazar. Ô Luan, prazer falar com você. Obrigado por atender a gente aqui ao vivo, que eu fiquei sabendo a correria que foi lá pro Luan atender a gente. Luan, eu queria saber de você, o seguinte, você viveu de perto aí uma situação complicada, né? O Santos com salários atrasados, os jogadores acionando na justiça, acertando com outros clubes. Eu queria saber de você. Quando acontece uma situação dessa, o Caliocchi me lembrou dessa questão, você chegou a ser procurado por outro clube? Há esse tipo de assédio, entre aspas, de, poxa, eu sei que o Luan, um grande zagueiro, lá não estão pagando ele, vamos lá ver se o Luan não tá afim de vir pra cá. Acontece isso, Luan? É normal? Aconteceu com você agora no Santos? Explica pra gente. Ah, claro. Eu acho que teve o assédio acontece em alguns jogadores, né? Por exemplo, acho que o caso do Sacha, o caso do Everson, que são jogadores que saíram. Com certeza, mais jogadores devem ter tido um assédio. Pra mim, sinceramente, não chegou nada em mim. Pode ter chego pra um empresário, mas por ética também não ter me falado. Mas pra mim, Luan, não recebi nada, né? Claro que a gente conversa no clube, a gente sabe dessa situação chata, né? E no clube a gente conversa. Pô, o Santos, querendo ou não, ele corre o risco de perder jogadores como perdeu e corre o risco de perder mais. Então, é uma situação chata, onde nós somos empregados, né? Todo mundo que é profissional sabe que precisa receber o salário, né? Mais do que obrigação da empresa pagar, né? Mas independente da situação do clube, como a gente sempre conversa, como eu conversei com o Marinho, por exemplo, agora voltando do voo, independente da situação que o clube tá, a gente tá se doando dentro de campo, a gente tá dando o máximo dentro de campo, né? Os resultados estão vindo e não é o clube, a diretoria que tá, que traz essas vitórias e a gente dentro de campo, não é mais ninguém. Então, a gente fica muito feliz e orgulhoso por isso. O Lucas Mousset, nosso setorista, repórter setorista do Santos, direto da Baixada, tem pergunta pro Luan Pérez, pro Luan, pra gente, Mousset? Você tem? Boa noite, Michele, tem uma pergunta sim pro Luan Pérez. Primeiramente, boa noite, Luan. E queria saber de você como que enxerga essa situação contratual no Santos. Você tá emprestado pelo Brugge da Bélgica até dezembro e o Campeonato Brasileiro termina só em fevereiro. Os valores envolvidos pra permanência em definitivo são altos, mas falando só no empréstimo, você já sabe se o Brugge te libera até fevereiro pra que você não corra o risco de sair na reta final do Brasileirão? Então, essa é uma questão que eu conversei há uns dois meses atrás com o William, que hoje não tá mais no clube, né? Que o William falou que ia tentar convencer o Brugge a me manter até fevereiro. Por mim, ótimo, né? Tô tendo um ano muito bom no Santos, então eu queria, quero terminar a temporada no Santos. Não depende só de mim, mas eu acho que por questão de ética também do Brugge, entendendo a pandemia, entendendo o que aconteceu, eles vão, eles podem acabar liberando esses dois meses, né? Por tudo que aconteceu não só no Santos, mas no mundo inteiro. Então, eu acho que esses dois meses não teriam problemas, mas depois falando de contrato com... Só for esse... Né, uma compra, né? Que aí depois quando acabar o empréstimo eu não sei de nada, ninguém veio conversar comigo até o momento, nem que, ah, vamos comprar ou não temos condições, não, zero, ninguém falou nada comigo, então eu tô... Não sei do que pode acontecer ainda. Beleza, Luan, última pergunta, Flávio Prado. Essa é muito pessoal, você morava numa das mais belas cidades do mundo, a cidade medieval de Bruges. Tava jogando no futebol europeu, é o auge, né, da carreira do jogador. Por que que você resolveu voltar? O que aconteceu, Luan? Cara, é uma pergunta também bem difícil, né? Eu acho que quando eu tava... Agora eu tô namorando, mas quando eu tava no Bruges eu tava sozinho, solteiro, então não é fácil você ir pra um país gelado, pra um país onde você não fala a língua principal, né, que é o holandês, sozinho. Claro que meu pai me dava apoio, ele ia uma vez ou outra, mas não era com tanta frequência, né, e a parte de solidão, assim, foi muito forte. E também acarretando que a parte dentro de campo também não tava me ajudando muito, eu não jogava muitos jogos, eu ficava de fora. Eu sou um zagueiro que até comenta aqui no clube que o meu GPS dá sempre alto pra zagueiro, o cara sempre fala que dá sempre alto, lá no clube eles me cobravam, que eu era o que menos corria em campo, que eu menos corria no treino, então a parte física lá me desgastou muito, o meu relacionamento com o treinador e com o preparador físico, claro, eu sempre respeitando, mas por dentro eu ficava desgastado, desgastado. E quando eu recebi a proposta do Santos, que era um grande clube do Brasil, eu não pensei duas vezes, e eu tinha recebido a primeira do Grêmio, que o Bruges recusou, e um mês depois apareceu a do Santos, e eu não tive, eu não pensei duas vezes pra vir pra cá. Ai, que bom que você veio pra cá, Luan, isso mesmo, fica aqui no Brasil que você acrescenta muito pro nosso futebol. Muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva, toda a felicidade do mundo pra você, viu Luan, obrigada por nos atender. Obrigado a vocês, é um prazer falar com vocês, muito obrigado. Obrigada, um beijão, e agora tá com namorada, nada como as brasileiras, né, pra deixar ele felizão da Silva, poxa. Não tem frio na Bélgica. Não, essas belgas não estão com nada. Brujes é a veneza daquele lado, é uma cidade... E Luan é bonito pra caramba, né, as belgas que perderam. Então, lá é a capital mundial da cerveja, pra mim tanto faz que eu não bebo, tanto faz que eu também não bebo. Mas é a capital mundial da cerveja, mas é uma cidade medieval, é uma espécie de uma veneza, é uma cidade maravilhosa. Ah, tudo bem, mas aí você fica lá andando sozinho na cidade. Eu entendo, Luan. Não, não, claro, é cada um, né. E outra, vai que não tem Netflix lá, não deu pra assistir. Na Bélgica. E outra, vai que não tem Netflix lá, não deu pra assistir.